Fingrod, o fiel, o senhor de cavernas, o bem-amado, o sábio. Fingrod Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes de nós começarmos a falar do meu elfo predileto, já peço que dá o like aqui, se inscreve e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Vamos começar pela parte que eu mais gosto, que é a parte dos nomes. O primeiro nome do Fingrod Felagund, na verdade, era Findarato, que foi o nome paterno dado por Finarfin. Findarato em Quênia quer dizer homem proeminente ou campeão de cabelos dourados, porque assim como seu pai, ele também era loiro. Quando você sindariza a palavra Findarato, temos Fingrod. Seu nome materno dado pela sua mãe era Ingoldo, que quer dizer o Noldo. Já que Noldor são os sábios, então Noldo, Ingoldo, quer dizer o sábio. O outro nome que ele tem é o seu Épsi, ou seu apelido, que foi dado pelos Anãos das Montanhas Azuis. Quando ele foi construir Nargothrond, o seu império, a sua fortaleza, que também dava o nome para o seu reino, os Anãos das Montanhas Azuis foram escavar as cavernas e chamaram ele de Felatgund. Esse Felatgund foi sindarizado do Cusdú, da língua anã, e virou Felagund, que quer dizer Senhor de Cavernas. Ele também é conhecido na língua dos homens da casa de Beor como Nom, que quer dizer o sábio, na língua daqueles homens. E o seu povo, da casa de Finarchen, são chamados de Nómin, que quer dizer os sábios. Outros nomes de Finrod queriam dizer Amigo dos Homens, que em Sindarin é Edenil, em Quênia é Atandil. Também é conhecido como Rei, Finrod Felagund, o Bem-Amado e o Fiel. Agora que já conhecemos o seu nome, vamos ver a sua ascendência e a nobre casa que ele descende. Vamos à Árvore Genealógica dos Noldor. Temos que Finwi, o Alto Rei dos Noldor, tinha se casado com Miriam. Mas esta, ao dar a luz a Fëanor, primeiro e único filho do casal, desistiu de viver. Foi para Lórien e depois para Mandos. Em um caso raro entre os elfos, Finwi se casou novamente. Sua segunda esposa era Indys, dos Vanya, e tinha os cabelos dourados. Indys lhe deu dois filhos, Fingolfin e Finarfin, ambos meio-irmãos de Fëanor. Finarfin, o mais novo dos filhos de Finwi e Indys, herdou os cabelos dourados dos Vanya. Este, por sua vez, casou-se com a princesa Telerin e Arwen, que tinham os cabelos platinados. O filho mais velho do casal era Finrod e a caçula era Galadriel. Ambos tinham os avós de Gil-galad, o último rei dos Noldor da Terra-média. Finrod tinha os cabelos dourados, como pai, e Galadriel tinha os cabelos dourados rajados de prata. Vamos saber agora sobre a história de Finrod. Ele nasceu em Amand, na capital Nodorim chamada Tyrion. Lá ele tinha como melhor amigo seu primo, Turgon, filho de Fingolfin. Ainda em Amand, ele e uma elfa Vanyar chamada Amarie se apaixonaram, mas ela não o seguiu para o exílio em Beleriand. Sobre Amarie, vou fazer um TT explicando tudo sobre ela, sobre Orodreth e o Gil-galad. Podem aguardar que logo, logo vai sair. Durante o êxodo dos Noldor, Finarfin e Finrod levaram muitos tesouros de Tyrion, mas seguiam pesarosos olhando para trás na sua cidade natal. Não participaram do juramento de Fëanor, muito menos do fratricídio de Al-Qalond. Ao chegar na parte sul de Aman e ver a traição de Fëanor que queimou os barcos na costa de Beleriand, escutaram as palavras de Mandos. Dessa forma, Finarfin resolveu voltar para Tyrion e se tornou o rei dos Noldor. Já seus filhos, Finrod inclusive Galadriel, resolveram atravessar o gelo pungente de Helcaraxi a pé. Nessa travessia, muitos elfos morreram, não aguentando o frio e o gelo, e dentre eles estava a esposa de Turgol, o melhor amigo de Finrod. Aqui fica uma curiosidade que não está no Silmarillion publicado, mas sim na história da Terra-média. Quando chegaram em Beleriand, Fingolfin, Finrod e os outros exilados participaram de uma batalha chamada Batalha de Lannmoth. Tudo sobre essa batalha está descrito no TT 287, que tem um outro título que chama A Batalha Sob as Estrelas, Dagor Nun Giliath. Você pode conferir aqui na descrição do vídeo. Ao chegar em Beleriand, estabeleceram um acampamento na região norte. Finrod pediu para Angroth, seu irmão, ir conversar com seu tio-avô, Fingol Manto Gris. Lá foram recebidos e em Doria ficaram um tempo. Finrod se apaixonou pela construção de Menegroth, as Mil Cavernas, e ficou com todo aquele esplendor na cabeça que viria reverberar depois em Nargothrond. Anos depois, Finrod construiu sua primeira fortaleza, chamada de Minas Tirith. Sim, a primeira Minas Tirith do Legendário, que quer dizer a Torre da Vigia. Ela estava construída na ilha de Tol Sirion. Anos depois, seu melhor amigo e primo, Turgon, veio ter com ele e eles também saíram fazendo andanças pela região sul às margens do Sirion. Ao chegar numa região chamada Alagados do Crepúsculo, caíram em sono devido ao cansaço. Humu, o Senhor das Águas, veio até eles em sonhos e em pensamentos e disse a eles que procurassem lugares secretos para construírem suas fortalezas e cidades. O engraçado é que nem Turgon nem Finrod falaram um para o outro que tinham tido esses sonhos e pensamentos com Humu, guardar um para si. Com isso, na cabeça, Finrod foi conversar com seu tio, Fingol. Fingol sabia de uma ravina perto do rio Narog, onde existiam cavernas que Finrod poderia construir sua fortaleza e reino nos mesmos moldes de Menegroth. Finrod ainda tinha muitos tesouros trazidos de Tirion e pagou muito bem os Anãos das Montanhas Azuis para fazerem sua fortaleza. Também pagou os Anãos para fazer o Nauglamir, o colar dos Anãos, um trabalho de joalheria muito fino, rico em ouro e pedras preciosas. Desta forma, Finrod ganhou o seu épsi, seu apelido de Felagon, o Senhor de Cavernas. Depois de 60 anos na construção de Nargothrond, tivemos aquela compronta. Desta forma, Finrod deixou para Orodreth, seu irmão barra sobrinho, o domínio e o controle de sua antiga fortaleza Minas Tirith. Enquanto isso, seus outros irmãos, Agnor e Angroth, eram seus vassalos em Ardgalen. Saiba tudo sobre Nargothrond no TT aqui na descrição, TT 419. Apesar de ser o mais jovem dos príncipes élficos, Finrod tinha o maior dos reinos, estendendo seus braços até o mar na região das Falas, onde Círdan era senhor. Fez uma grande amizade com Círdan e ambos tiraram bons proveitos disso. Fizeram uma aliança e, desta parceria, tivemos a reconstrução das cidades-portos de Brifonbar e Eglarest. Ainda em Eglarest, Finrod ergueu a Torre da Vigia voltada para o bar. Essa torre se chamava Barat-Ningras, que quer dizer Torre do Chife Branco. Finrod achou que eventualmente Morgoth poderia vir pelo mar e fazer um ataque pela costa litorânea, mas Morgoth nunca utilizou o mar como uma via de ataque. Então a torre praticamente permaneceu sem uso. Da mesma forma que os elfos de Finrod, vindos de Nargothrond, ajudaram na reconstrução das cidades-porto, Os elfos de Círdan, os Falafrim, ajudaram na construção de navios e, desta forma, o povo de Finrod chegou até a ilha de Balar e ali já pensavam até em construir um segundo refúgio. Finrod estava sempre pensando em algum tipo de refúgio, mas não chegaram a colocar esse plano em prática. Ao mesmo tempo que fez amizade com a parte litorânea com Círdan e seus Falafrim, Finrod também fazia incursões até o Ossirian e lá ficou amigo dos Elfos Verdes. Sim, se Finrod fosse o protagonista de um seriado seria Everybody Loves Finrod. Todo mundo gostava dele. Ele era amigo de todo mundo. Ao mesmo tempo que estava construindo Nargothrond, Galadriel morava em Doriath e, com o passar do tempo, Melian conseguiu extrair de Galadriel a verdade sobre o exílio e o fratricídio dos Noldor. Desta forma, Finrod chamou Finrod e teve uma conversa muito dura com ele. Nós vemos um furioso Finrod contra um ponderado Finrod e vocês podem conferir mais sobre esse super diálogo na página 182 do Silmarillion. Lá a gente vê como Finrod conseguiu ter um sangue frio e colocar toda a história a Linco, evitando assim maiores problemas com seu tio-avô. Depois de 50 anos de construção, Nargothrond finalmente foi concluída. Produção, eu tinha falado 60 anos agora há pouco. 50 ou 60? 50. Beleza. Depois de 50 anos de trabalho, Nargothrond foi concluída e, para tanto, comemoraram com um banquete. Chamaram Galadriel e todos os seus irmãos e eles residiram um tempo por lá. Sobre isso tem um comentário, aqui tem um diálogo sobre a Galadriel. Olha que interessante. Em o Silmarillion é dito, ora, o rei Finrod Felagond não tinha esposa e Galadriel lhe perguntou o porquê disso. Mas veio sobre Felagond um presságio, conforme ela falava. E ele disse, Um juramento também hei de fazer, e devo estar livre para cumpri-lo e adentrar a escuridão. Nem nada de meu reino há de durar para que um filho possa herdá-lo. Isso foi um misto de premonição com verdade, porque até então Finrod não tinha tido mau presságio, porque ele sempre pensava em amar os Vanyar e queria retornar para ela. Depois de 300 anos da chegada dos Noldor em Beleriand, Finrod resolveu se aventurar a caçar com Maedros e Maglor, os filhos de Fëanor. No meio da caçada, ele cansou e se dirigiu à parte norte de Osirian, a terra dos Sete Rios. Ao anoitecer, ele escutou canções e também uma luz ali, um fogo, mas achou estranho, porque não era costume dos elfos verdes fazerem isso. Quando ele chegou lá, ele percebeu que não eram nem elfos, nem orques, nem anãos, mas sim que eram um povo diferente que tinha uma língua estranha. Eram os homens, o povo da casa de Beor. Na hora, ele sentiu um grande amor por aquele povo e ficou escondido, aguardando eles adormecerem. Quando eles adormeceram, Finrod foi até o meio deles, pegou uma harpa rústica que Beor tinha tocado, e então entoou uma canção e uma melodia que eles nunca tinham ouvido antes. Os que acordavam ao ouvir a sua canção ficaram paralisados, tamanha sabedoria e beleza da canção. E os que dormiam achavam que o sonho estava vindo da canção, então ficou um mix de devaneio com realidade. Durante a música, os homens sentiam alguma coisa e começaram a entender Felagund pelo que ele dizia. E também Felagund conseguia ler os pensamentos dos homens, então ele conseguiu entender a sua língua e conseguiu se comunicar com a casa de Beor, que já tinha um prévio conhecimento de élfico, de outros contatos que eles tinham tido dos elfos antes de atravessarem as Montanhas Azuis. Finrod habitou com eles durante um ano e muito nos ensinou. Foi dessa forma que ele foi chamado de Nóm, o Sábio, e seu povo, a casa de Finarfin, de Nómin, os Sábios. Durante a Dagor Bragolak, a Batalha da Chama Repentina, Finrod sofreu uma emboscada perto do pântano de Serek, e foi salvo pela força e coragem dos homens de Barahir. Em gratidão, Finrod fez um juramento de auxílio e amizade à casa de Barahir, e lhe entregou o Anel, que depois ficou conhecido como o Anel de Barahir, o mesmo anel que conhecemos de Aragorn nos eventos da Sociedade do Anel e do Senhor dos Anéis. Então já temos duas coisas que ligam Finrod a Gondor, o nome de Minas Tirith, e o Anel de Barahir. Passados dez anos, Beren, filho de Barahir, chega a Nargothrond e pede para falar com Finrod. Beren explica toda a questão da Silmaril solicitada por Fingal e conta de todas as suas dificuldades, seja por essa demanda, seja pelas dificuldades que passou com o grupo de proscritos de seu pai. Finrod deixa então sua Coroa de Prata para Orodreth para que lhe reine em seu lugar, e sai com uma companhia de mais dez elfos rumo a Minas Tirith, sua antiga moradia e fortaleza. No meio do caminho encontram um grupo de orcs. Os derrotam, pegam suas roupas como disfarce, e pela magia de Felagund eles chegam com os rostos parecidos com os dos orcs. Seguem em alta velocidade em direção a Tol Sirion. Porém, Sauron, em sua torre, vê que eles andam em uma velocidade acima do comum e não passam em alguns pontos. Sauron exige que eles cheguem até a sua torre e fortaleza. Tol Sirion teve seu nome mudado após o domínio de Sauron sobre ela e ficou conhecida como Tol Ingaurov, a ilha dos lobisomens, pois Sauron era o senhor dos lobisomens. Você pode conferir tudo sobre os lobisomens aqui embaixo. Pois bem, ao chegar em a presença de Sauron, Sauron identificou que aquilo era um disfarce e lutou em canções de poder e encantamento com Fingroth. Mesmo o rei sendo muito poderoso, o maia ainda era mais ainda. Nós vamos conferir aqui um pedaço da balada de Leifian, a canção do cativeiro que nós temos no Silmarillion e uma versão expandida dentro de Beren e Lúthien, que foi extraída da história da Terra-média no volume 3, Leis ou Baladas de Beleriand. Confira a leitura. Tu ri. Paciência, muito não vós ficareis. Minha canção ouvi, que atenção reclama. Fitando-os com os olhos de chama, na treva os faz perder o rumo. Enxergam através de um fumo, de névoa os olhos sem a pruna. Se atordoam os seus sentidos. A canção dele é de magia. Perfura, abre, é a leivosia. Revela e descobre e trai. Por sua vez, Felagun sai. Entoa um canto que o distrai. De resistência que não morre. Secreto e forte como torre. De livre fuga confiante. Transformação. Forma cambiante. Rompe a armadilha e o cordão. Quebra a cadeia. Abre a prisão. Não vai e vem, oscila o canto. A balançar. Mais forte, entanto, é tu. Mas Felagun confia. Traz o poder. Traz a magia. De eu finesse aos versos graves. Na treva ouvem logo as aves. Em Narcotron, longe a cantar. Suspiros que vem lá do mar. Da areia além do ocidente. Em Casadelfos, ó latente. Então cai sombra. A luz já morre. Em Valinor e o sangue escorre. Na costa onde irmãos tombaram. Nas mãos dos gnomos que roubaram. As brancas naus de branca vela. Do alvo cais, geme e procela. O ivo-lobo, foge o corpo. No mar o gelo estala. Estorvo. Em Anban, todo escravo clama. Trovão ribomba. Arde a chama. Fumaça jorra com rugidos. E Felagun cai sem sentidos. Ficou linda essa leitura, né? Muito obrigado a Márcia Belk. A Márcia agora está fazendo o Histórias Não Contadas. Quem quiser saber sobre essa super fanfic com vários termos canônicos que a gente está fazendo, confere a playlist aqui que já tem os dois primeiros episódios. Na verdade, uma apresentação e o primeiro episódio, Frodo, meu rapaz. Muito obrigado, Márcia. Pois bem, depois de todo esse embate, Sauron descobriu o disfarce, mas não descobriu seus nomes nem o objetivo de sua jornada. E no Silmarillion é dito o seguinte. Lançou-nos, portanto, em uma cova profunda, escura e silenciosa, e ameaçou matá-los cruelmente, a menos que um deles, traindo os demais, contasse a verdade. De tempos em tempos, eles viam dois olhos se acender no escuro e um lobisomem devorava um dos companheiros, mas nenhum deles traiu o seu senhor. Depois de tudo isso, só sobraram dois, que foi Beren e Finrod. Sauron queria deixar Finrod por último, pois sabia que ele era algum noldor de alguma casta elevada, nobre. Porém, a gente tem o seguinte no Silmarillion. Mas quando o lobo veio devorar Beren, Felagund manifestou todo o seu poder e quebrou seus grilhões, e lutou com o lobisomem e o matou com suas mãos e seus dentes, mas ele próprio estava ferido de morte. Então falou a Beren, dizendo, vou agora para o meu longo repouso nos salões, sem tempo, além dos mares e das montanhas de Aman. Tardará antes que me vejam entre os noldor de novo. E pode ser que não hajamos de nos encontrar uma segunda vez em morte ou vida, pois as finas de nossas gentes são separadas. Adeus. Morreu, então, na treva de Thau Ngauroth, cuja grande torre ele mesmo construíra. Assim, o rei Finrod Felagund, o mais belo e o mais amado da casa de Finwi, cumpriu a sua jura. Mas Beren o pranteou em desespero. E a última passagem que nós temos do rei Finrod Felagund no Silmarillion é a seguinte. Enterraram o corpo de Felagund sobre o topo da colina de sua própria ilha, que estava pura de novo. E o túmulo verdejante de Finrod, filho de Finarfin, o mais belo de todos os príncipes dos elfos, permaneceu inviolado até que a terra foi transformada e destroçada, e naufragou sobre os mares da destruição. Mas Finrod caminha com Finarfin, seu pai, sobre as árvores em Eldamar. Temos aqui que Finrod e Glorfniel morreram semelhantemente, ou seja, fazendo um sacrifício para salvar outras pessoas. E ambos passaram por um processo de reencarnação e nenhuma outra criatura tocou em seu túmulo. Quando a gente fala que Finrod voltou para Aman e caminhava com seu pai, é uma frase muito curta e as pessoas passam batido, mas não percebem. Mas o Finrod foi um dos que reencarnaram. Ou seja, ele morreu fazendo um sacrifício, reencarnou e encontrou seu pai em Eldamar. E provavelmente também voltou para Amarie, a sua Vanir amada. É isso, pessoal. Então, sobre Finrod, temos tudo aqui que foi possível pegar no Sumarillion, Beren e Luffy e também na história da Terra-média. Espero que tenham gostado, porque eu gosto muito desse elfo e eu acho ele sensacional. Se você quiser ajudar o canal, é muito simples. Começa curtindo, comentando e compartilhando, falando para os amigos que existe o TT. Deixe seu comentário, nem que seja um ponto e já ajuda. Pode cobrar seus livros e outros itens pela Amazon.com.br usando os links do TT que estão aqui embaixo. Se você quiser fazer uma compra longa, você compra o primeiro item pelo link do TT e os restantes já contam para a gente. Você não vai pagar nadinha extra, mas ajuda o canal. Também pode assinar a Amazon Prime Video por menos de dez reais e ter uma super TV de streaming. O link está aqui embaixo. Outra forma de ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. Também peço que vocês sigam as nossas mídias sociais e as fanpages parceiras que estão aqui embaixo. Se você manja de inglês, seja parte do nosso clube de legendários. É, as pessoas que ajudam aqui a legendar os nossos TTs em inglês para que possamos alcançar o mundo, quiçá, o universo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixe aqui meu grande abraço. Namárië! Tchau!